Era pra ser mais um dia de trabalho. Estávamos prontos pra levar as notícias de Maringá ao vivo pro Estado. Até que, de repente... Cadê? Ah lá! Tá aí o bicho! É, é isso mesmo que vocês estão vendo. Um pica-pau surgiu na árvore em cima da minha cabeça. E começou a jogar madeira na gente ao vivo. Vou mostrar pra vocês, pra ninguém falar que a gente tá mentindo, tá? Olha o tanto de madeira que o pica-pau jogou aqui na nossa cabeça. Hoje a gente sempre faz as entradas ao vivo aqui, ó. Pois é, o bichinho deu bastante trabalho pra gente nessa entrada ao vivo aí, né? E esse pica-pau que nós mostramos, ele vive aqui, no Bosque das Grevilhas em Maringá. A gente decidiu procurá-lo, tentar saber onde ele vive direitinho, o que ele faz aqui. E pra isso a gente convidou o professor Cláudio, que é biólogo da Universidade Estadual de Maringá, e também a Priscila, que é bióloga também da UEM, né? Os dois são ornitólogos, especialistas em aves. Pra encontrar o pica-pau, tem que ficar atento às árvores. Eles ficam bem camuflados, diferente do desenho. Na ficção, o pica-pau tem o corpo azul, barriga branca e topete vermelho. Igualzinho a esse, na vida real, não existe. Mas alguns deles lembram, como o topete, o bico e a estrutura corporal. E no Bosque em Maringá, nossa caça ao pica-pau continua. Ó, eles estão correndo, acelerando, porque a gente viu um pássaro muito parecido com o pica-pau, voando baixo ali, ó. Parece que é um casal de pica-paus, olha lá. Ô Priscila, é pica-pau? É. É? É o pica-pau do campo. Ele é amarelo, parece? Isso, ele tem a cabeça amarela e o dorso pardo. Essa espécie de pica-pau gosta de ficar no chão, nos pés ali das árvores. E isso nos rende lindos registros como esse. Mas mudando de assunto, no desenho animado, você se lembra o que o pica-pau come? Na vida real, nada disso. Pica-pau come outra coisa por aqui. Os pica-pau, eles vêm com um bico bastante robusto e uma proteção no crânio. Eles conseguem bater forte com o bico, com um tambor na árvore e conseguem detectar, então, os sons. E para eles ir achando, então, os cupins e larva de bedouro, outros insetos, né, formiga, que vão estar, então, parasitando a árvore. E vão estar se alimentando, então, com uma língua que é bem extensível e pegajosa. Eles enfiam a língua debaixo desses buracos, se alimentam, então, desses insetos. E depois de muito trabalho, enfim, conseguimos localizar o pica-pau, que mais parece aquele que entrou ao vivo junto com a gente aqui no Paraná no Ar. Os biólogos, os professores estão aqui só observando ali a movimentação dele na árvore. Ele está se alimentando neste momento e, ao que tudo indica, ele realmente vive aqui nesse bosque. Na árvore, o pica-pau se exibe. Não tem vergonha nenhuma das câmeras. Mas parece até que ele está na televisão. A vida do pica-pau é cheia de curiosidades. Não sei se você já percebeu, mas ele geralmente fica na árvore, assim, inclinada mesmo, batendo para tentar fazer buraco na árvore. Como que ele consegue, diferente de outras aves, ficar, assim, numa madeira inclinada, como essa daqui, por exemplo? Então, ele tem algumas adaptações para ele escalar a árvore, né? O pé dele, ele é adaptado. Ele é diferente das outras aves que empoleram. Ele é adaptado para que ele consiga escalar. E a cauda dele é reforçada, né? Com melanina, para que ela fique mais rígida. Para que ele consiga ficar nessa posição. Ah, então é a cauda que segura ele na hora que ele vai bicar a madeira. A cauda dá um apoio para que ele consiga fazer os movimentos sem cair. Olha aí a estrela da TV e do bosque em Maringá, chamando a atenção dos moradores. É uma gracinha. E o desenho mesmo que passa é bem real. É bem imitadinho mesmo. Nosso simpático amigo é mesmo uma joia rara. E o fato dele ter jogado madeira na minha cabeça durante a entrada ao vivo, só me faz acreditar que o pica-pau da vida real é muito parecido com o da ficção. Adora bagunça. 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 O que é isso?